Olá! Estão ligados no canal da Lorena Feliz? Hoje eu tenho uma novidade. Eu estou na Greta Café. E olha só o milkshake. Vou provar para vocês. É muito bom. É milkshake de chocolate. O nome da lojinha é Greta Café. O meu número é 145. Galerinha, eu estou com minha mãe. Como vocês já conhecem ela. E estou com algumas amigas dela. Eu vou mostrar as amigas. Essa daqui é a tia. Oi linda, quem é? Ela está com ela. Essa daqui é a tia. Essa daqui é a tia Karine. E essa daqui é a tia Fernanda. E essa daqui é a minha mãe. E essa daqui sou eu. E galerinha, hoje eu tive uma ideia muito legal. Acordei da minha cama, fui correndo e dar uma beijadinha na minha cachorra. Aí depois eu tive uma ideia incrível. Que tal eu mudar o nome do meu canal para... Bandinha... Infeliz? Ou Infeliz? Eu acho que Bandinha Infeliz fica melhor, né? Bandinha Infeliz.